Tudo poço naquele que me fortalece! Avante Império da Tijuca! Brilha na coroa imperial! Então deixa! Deixa fluir! Vambora! Temos girada a primeira coroa O Luma Jé, esse banquete tem a sé O Luma Jé, esse banquete tem a sé O Luma Jé, vai abençoar A Lá Fiol, o Império vai brilhar Vem, vamos girar a primeira coroa O Luma Jé, esse banquete tem a sé O Luma Jé, vai abençoar A Lá Fiol, o Império vai brilhar O Luma Jé, esse banquete tem a sé O Luma Jé, vai abençoar Regentado à beira do mar Acalentado por Luma Jé Divina sereia Um gesto de amor O mar deu a dor Inconforada na fé Abençoada ela é Os caminhos cruzados Um só coração Baia da costa na mão Um chachará Nobre curandeiro de Oxalá Quem é o sol? Quem é o sol? A chama de arê Nas chagas da frente Se acerta no chão A energia da vida E o povo emana O calor da massa Se julgar Ele é o sol A chama de arê Nas chagas da frente Se acerta no chão A energia da vida E o povo emana O calor da massa Se julgar No terreiro No terreiro emendado Vendo chineus orixás Comiga guerreira Roda da terra Família unida Pede amor Revolta a igreja em oração O tempo sagrado do samba Vai aplicar Vai aplicar Na memória Se lembrando Gente Vamos Queremos um acuíris A vitória Raios formões Tem que estar E ação tem que renovar O canto forte Da comunidade Vem nos gerar A primeira coroa Vem nos gerar 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 Nasceu um homem Vai roubar Vem nos gerar Vem nos gerar Acalentado e emanjado de fina sereia O gesto de amor combateu a todos Os caminhos cruzados, um só coração Bala da costa da mão, o chachará Abre o grandeiro de Oxalá Ele é o sol, a chama de alegria Pra chagas da pente, sacerda no chão A energia da vida, que o povo inflama No calor da massa, queijo para a pele Ele é o sol, a chama de alegria Pra chagas da pente, sacerda no chão A energia da vida, que o povo inflama No calor da massa, queijo para a pele No terreiro, no terreiro enfeitado Reino chileiros, orixás Comiga guerreira, frota da terra Família unida pede amor Reclorou panija em coração No tempo sagrado do céu O Brilão vai abençoar Alá, pior, o inferno vai brilhar O Brilão vai brilhar O Brilão vai brilhar O Brilão vai brilhar Como vagi a esse banque de velas O Brilão vai abençoar O Brilão vai abençoar Alá, pior, o brilão vai brilhar Temos girada brilheira a coroa Continua já esse banheiro te ensaia Coimbra vai abençoar a lá que o O império vai brilhar Então deixa fluir império da Tijuca